Em Provérbios capítulo 3, ele vai continuar nos dizendo que a sabedoria é melhor do que os bens. E ele vai mostrar, vai nos convidar a não esquecer nenhuma parte do seu convite, dos seus conselhos, da sua lei. Quando eu e você temos um coração apegado mais aos bens do que a instrução do Senhor, nós não vamos conseguir perceber o valor da sabedoria. A sabedoria, esses conselhos, colocar em prática esses princípios, pelo menos na minha vida, fez toda a diferença e ainda hoje faz. Por isso eu lhe convido a dar mais valor à sabedoria do que os bens. Eu não sei como você está no momento em que você está assistindo esse vídeo, mas se você acha que o ter mais é o que vai fazer diferença na sua vida, significa que você ainda não entendeu o caminho da sabedoria. Então, assiste esse vídeo até o final e com certeza ele vai abençoar e muito sua vida. Lembrando que se você ainda não é um inscrito, se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e se torne um membro, clicando no botão aqui embaixo, seja membro, para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Mas, como eu falei no começo, a introdução desse estudo, o livro de provérbios é completamente prático. Se eu e você não colocarmos em prática os seus conselhos, nada vai mudar. Ele insiste nesse tema, dizendo, não se esqueça da minha lei. Não é o quanto eu e você sabemos sobre a palavra de Deus, mas é o quanto dela nós colocamos em prática em todos os dias da nossa vida. É o quanto dela nós estamos dispostos a viver. Lembra que quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo, após 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus estava em jejum, o diabo veio tentar Jesus usando, inclusive, a própria palavra. E Jesus lhe respondeu também com a palavra. No final, o Senhor Jesus o repreende e manda que ele vá embora pelo poder da palavra. Jesus sempre estava dizendo, está escrito. A melhor forma de lutar as batalhas do nosso dia a dia, meus irmãos, é exatamente fazendo o que o sábio está dizendo. Não se esqueça da minha lei. Em suas decisões, no seu estilo de vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos, é em tudo o que envolve a sua vida. Você e eu precisamos colocar os princípios bíblicos em prática. Perceba que o versículo 2 diz assim, Eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. É importante entender que prosperidade na Bíblia não tem, muitas vezes, a mesma conotação que tem para nós hoje. Porque para nós, no nosso contexto, prosperidade é simplesmente o ter, é a quantidade de recurso financeiro. Mas, na Bíblia, prosperidade está mais relacionada ao bem-estar como um todo, a shalom. A palavra shalom nós traduzimos no português como paz, mas é muito mais que isso. Tem, inclusive, estudo aqui no canal sobre o significado da palavra shalom. Shalom. Então, é um bem-estar como um todo. É você ter paz, é você conseguir dormir em paz, é você não viver em ansiedade, é você não ser escravo de suas emoções, é sim você ter os recursos suficientes para uma vida digna. Tudo isso lhe é dado pela sabedoria, prosperidade e paz. Infelizmente, muitos de nós escolhem não pôr em prática a sabedoria, muitos de nós escolhem não viver segundo esses conselhos, queremos viver segundo nossos próprios pensamentos, e acabamos nos dando muito mal. Versículo 3, ele continua. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Então você terá o favor de Deus e dos homens. E boa reputação. Eu acho isso aqui sensacional. Nós temos uma coerência na Bíblia como um todo muito incrível. Porque o Senhor Jesus nos estimulou a viver em amor e também em fidelidade. E aqui o sábio diz que a consequência de uma vida de amor e fidelidade é a boa reputação. Mas lá na frente o sábio vai dizer que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Eu não sei vocês, mas eu tenho vivido e tenho visto muitas pessoas dos nossos dias não honram mais suas palavras. O que elas dizem, seus acordos, elas combinam algo com você e simplesmente não cumprem, não dão satisfação daquilo, não se importam. Isso também é faltar com amor. Isso também é faltar com fidelidade. Se você chegou, você firmou um acordo com alguém, se você se comprometeu com alguém, então seja fiel àquilo. Seja o seu sim sim e o seu não não. Amor e fidelidade. Ame as pessoas. Ame as pessoas que estão à sua volta. Seja fiel. Seja uma pessoa honesta. Seja uma pessoa sincera. Seja uma pessoa em quem as pessoas que estão ao seu redor podem confiar. Seja aquela referência de verdade e justiça. Com consequência você vai colher uma boa reputação e terá favor de Deus e dos homens. Versículo 5 está escrito. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A sabedoria é melhor do que os bens. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no que se refere às finanças. O ano de 2020 foi um ano complicado por causa da pandemia. E a expectativa na maioria de nós é que este ano, 2021, seja um ano melhor. Mas muitos de nós está desesperadamente ligado ao ter. Ter mais, eu preciso ter mais, eu quero mais, se eu tiver mais eu terei paz. Enfim, calma. Confie no Senhor de todo o seu coração. Clame a Deus por sabedoria. A sabedoria que vem do alto vai lhe mostrar coisas que você não consegue enxergar. Então ele continua. Confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em todas as suas veredas. Versículo 9 Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Esse é um princípio muito poderoso para as finanças. Em seu livro, Uma Questão de Honra, o pastor Luciano Subirá, ele nos explica o princípio da oferta desde o Gênesis até o Apocalipse. É um livro que particularmente me edificou muito e mudou completamente a minha visão sobre a oferta, a porção material que eu ofereço ao Senhor. Então eu recomendo, se você puder adquirir, leia. Mas aqui o princípio é honre ao Senhor. Ofertar ao Senhor, meus irmãos, é muito mais do que pagar as contas da igreja. É muito mais do que pagar água e luz. O valor espiritual da oferta é muito alto. Infelizmente, muitos dos nossos cristãos hoje em dia estão desprezando isso. Infelizmente, como consequência, muitos deles sofrem um desajuste financeiro em todas as áreas da sua vida, porque desprezam isso. Isso é uma consequência que se espalha por toda a Bíblia. Em Ageu, nós estamos estudando o Êxodo, e eu conversei com vocês também sobre isso. O povo estava colhendo, estava plantando, mas não colhia. E quando colhia, o pouco que colhia não rendia, não dava para nada. Porque cada um diz o Senhor, Deus diz a eles. Porque cada um de vocês preferiu viver suas próprias vidas e abandonaram a minha casa. Então, o conselho do sábio é honre ao Senhor com seus recursos, com os primeiros frutos de suas plantações. Honre ao Senhor de forma material. Não ame o dinheiro e não caia nessa de que não é preciso. É muito importante que também os seus recursos sejam consagrados ao Senhor. Versículo 13 em diante, ele continua. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém entendimento. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Esse versículo é muito poderoso. Quando eu converti, meus irmãos, eu era muito pobre. Muito pobre mesmo. Havia uma escassez de muitas coisas ao meu redor. Quando eu li esse texto, eu lembro a minha Bíblia, ela só tinha o texto bíblico. Talvez você disse, isso é mais do que suficiente. É verdade. Mas, para a compreensão de muitos textos, comentários, notas de rodapé, concordância, fazem muito a diferença. E na época, eu não tinha condições de ter uma Bíblia dessa. E eu lembro que quando eu li esse texto, ele entrou no meu coração de uma forma tão profunda que eu decidi viver amando a sabedoria. Ele diz, é mais preciosa do que rubis. E nada do que você possa desejar se compara a ela. Eu queria ter mais dinheiro. Eu queria poder ganhar mais para investir em mais Bíblias, em mais conhecimento, cursar o seminário, enfim. Mas ele está dizendo aqui que nada do que eu pudesse desejar se compararia ao relacionamento com a sabedoria. Então, eu peguei essa palavra profética para a minha vida. E decidi viver dedicando a minha vida, as minhas escolhas, a minha prática diária, a receber, a conhecer, a ter acesso a essa sabedoria do Senhor. Então, se hoje eu estou aqui diante de vocês ministrando, se o Jesus e a Bíblia está neste momento com quase 80 mil inscritos, se o jesuseabiblia.com tem mais de um milhão de visualizações todos os meses, saiba que dentre todas as decisões, essa foi uma fundamental. Eu passei a entender que nada do que eu pudesse desejar fosse de bens materiais, se fosse de lugares, poderia se comparar a ter sabedoria e a desenvolver um relacionamento sincero com o Senhor. Então, por isso que quando eu digo, eu não sei a situação em que você está, mas eu sei que a sabedoria do Senhor pode mudar, eu sei o que é que eu estou falando. Naturalmente, eu não deveria estar aqui, mas essa decisão mudou a minha vida. O estilo de vida que você deseja, muitos dos seus anseios, muitas das frustrações que nós temos, são uma consequência da falta de sabedoria, muitas vezes, tá? Existem, claro, casos que não se aplicam aqui, as exceções, mas na maioria das vezes, o que nos faltou foi sabedoria, o que nos faltou foi um relacionamento com essa sabedoria e as escolhas que ela ministra ao nosso coração. Então, tome essa decisão essa noite, se você ainda não tomou. Deus, eu quero guardar a sua lei, e eu quero me empenhar a desenvolver essa sabedoria, eu quero amar mais a sabedoria da Tua Palavra, eu quero amar mais a sabedoria que vem do Senhor do que os bens. Que a minha necessidade de lhe conhecer seja maior do que o do ouro e da prata. E você vai ver que coisas muito maiores vão acontecer na sua vida. Amém?